Foi por volta das duas horas da tarde no cruzamento da Avenida Tupi com a rua Oswaldo Aranha, na área central de Pato Branco. O acidente foi entre este automóvel e esta motocicleta. O homem que pilotava a motocicleta sofreu ferimentos na queda. Uma equipe do Corpo de Bombeiros prestou os primeiros socorros e encaminhou o motociclista à unidade de pronto atendimento da cidade.